Mas falando de ocorrência marcante, o que mais me marca é dessa medalha aqui, a primeira condecoração que eu recebi. Lembrei ela aqui agora que eu olhei pro peito na hora de tirar o tourniquete. Aí eu lembrei, olhei... Ih, a medalha aqui. É a policial do ano, né? A policial do ano, você imagina. Pô, quantos tu matou, né? Pra ter ganhado a policial do ano. Não, a policial do ano é quantas vidas eu salvei pra ter ganhado a policial do ano. Que todo mundo quer saber quantos... Todo mundo chega na polícia e fala, e aí? Quantos tu já... Mas ninguém pergunta, você ia aí? E quantos você já salvou? Ninguém pergunta. E a policial do ano, ela reflete isso. Nesse dia eu tava na segurança do... Nem tava de serviço esse dia. Tava na segurança do comendador Rodrigo Agostini, da esposa dele, a doutora Gisele, lá na premiação, né? De medalha e tudo mais. E do nada eu começo a sentir um cheiro. Tinha mais de 280 policiais militares, familiares, lá no Salão Nobre, lá pra receber as premiações e tudo mais. E eu começo a sentir um cheiro. Eu começo a sentir um cheiro, um cheiro, um cheiro, um cheiro. Era cheiro de amônia. Caralho. E aí eu começo a farejar esse cheiro. Começo a farejar o cheiro de amônia pra poder tentar localizar onde tava. Aí você vai falar assim, como assim farejar? Porque eu sou cursado no BAC, né? Que é o batalhão de ações com cães. E nessa época eu não consegui me formar. Não ia conseguir me formar. Porque você tem que criar o resultado ali, você e o cachorro. Vocês tem que ser um só pra chegar no final do curso. E até mandar um abraço pro meu instrutor, o Subedivaldo. Até pra se aposentar lá do BAC. O cachorro não se adaptou a mim. E aí o Sub chegou e falou assim, vou ter que te desligar do curso. Porque você precisa do cachorro. Pra se formar. E sem o cachorro você não consegue se formar. O que eu peguei e fiz? Desenvolvi os status do cachorro. Fato, audição, visão. E desenvolvi isso aí do cachorro. E aí onde até torna, no Rio, você vai ouvir muito o Homem Cão. Você vai ver a galera usando a camisa Homem Cão. Eu me tornei o Homem Cão. Entendeu? Todos os atributos do cachorro eu acabei entendendo. Aí nessa situação, eu comecei a sentir o cheiro de amônia. Comecei a farejar. É coisa. Lógico, não fiquei de quatro ali igual um cachorro fica e tudo mais. Foi tipo o pica-pau ali quando tá sentindo o cheiro da torta ali e tudo mais. Aí fui sentindo. Aí eu chego em uma sala, dou de cara com uma bomba. Com uma bomba. Pra desarmar. Já tava com 30 segundos mais ou menos. E comecei, pô. Lembrei de mais uma formação que eu fiz. Que foi a Nugat em São Paulo. Que é o esquadrão antibombas de São Paulo ali. Aprendi a como desarmar uma bomba lá na época. E a bomba você não pode cortar um fio de cada vez. Senão você vai fazer um curto nela e ela vai acabar explodindo. Como é que você inutiliza hoje uma bomba? Você tem que cortar todos os fios ao mesmo tempo. Mas como assim eu corto? Não, não é com a tesoura. Com a tesoura você vai cortar um fio de cada vez. Você tem que pegar um machadinho e pá. E tem que ser certeiro. Seco. Os três de uma vez. Ou quatro fios de uma vez só. Não vai achando que tu vai... Se tu bater um pouquinho mais no de cá... Não. É certeiro. Pá. Coisado. E eu lembrei dessa técnica que a gente desenvolveu lá no GAT. E aí, pô... E uma das situações até que eu tive que responsar o processo depois. Que era uma situação que me dificultava. Porque na época era dar o tônico. Tive até que fazer uma cirurgia de correção, né? Que se tivesse que ver a cor ia ser um pouco mais complicado. É... Aí o que eu peguei e fiz? Peguei e desarma essa bomba faltando três segundos. Aí nisso veio o comendador gritando, pô... Pra sim, obrigado. Você salvou a vida de todos esses policiais e familiares. O que eu posso fazer pra te... Te homenagear e te agradecer? Eu falei, não. Quando eu fiz a minha formação, o meu juramento era servir e proteger. Pelo sacrifício da minha própria vida. Se fosse necessário aqui, eu ia me sacrificar por vocês. E aí ele falou, cara, então eu vou fazer o que... Eu sei que isso aqui não vai sair em jornal. Eu sei que as vidas que você salvou foram de policiais. Isso aqui não vai sair em jornal nenhum. Mas eu vou te condecorar policial do ano. Aí eu ganho essa homenage do policial do ano. Até agradecer ao comendador Rodrigo Agostini aí por essa premiação aí. Foi minha primeira... Eu já tinha, sei lá, já devia ter uns 900 autos de resistência. E... E mesmo assim, pô, essa é a que mais... Te marca. Te marca e tudo mais. E assim, a gente fazia o trabalho que tem que ser feito. Que nasceu pra ser feito. Que polícia, ele é polícia. Viu o problema? Tem que ir lá resolver. Não tem essa... Ah, não. Deixa pro cara que tá de serviço. Liga o 90. Não, pô. Polícia é polícia, pô. Tu não fez juramento? Ah, vibrar. Tem que vibrar até o final. Ah, mas pô, o governador não ajuda. Deixa o governador lá. Daqui quatro anos muda. Já é outro governador. E na hora que tu vai deixar pra trabalhar com o outro governador... Vê? Igual o subamigo meu lá, o subhonório, fala. Se o polícia não aborda, Ele é abordado. Se ele não caça, ele é caçado. Então, parceiro, não é abaixar a guarda. Se tu der mole pra bandido, o bandido vai vir e vai te pegar. Então tem que sempre tá... Igual os moleques que falam, Paraná, São Paulo. Que é AP e que é RV. O tempo todo. É sempre atenção. Sempre alerta.